Olá pessoal, essa é a música Eu e a Rosa de Lourenço de Orival É um grande sucesso da década de 60, uma das primeiras gravações que eles fizeram Eu sou um perfume, se alguém te agrada eu sinto ciúme Mas você não ouve meu triste queixumes É por sua causa meu pranto resume Você é a Rosa, seu amorzinho Sua mãe é a Roseira que te deu carinho Aquele botão é seu irmãozinho Que está nos olhando o dia inteirinho Você é a Rosa, eu sou a beija-flor Sou um jardineiro que te cultivou Também sou o sol que te dá calor Água cristalina que seu pé molhou Você é a Rosa, eu sou o jasmin Você é malvada, judia de mim Mas pouco me importa porque o seu fim É viver comigo lá no meu jardim